E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou fazer um vídeo de como ir a Marte Sim, Marte O nosso querido planeta Vocês vão precisar desse foguete Eu vou dar um tempinho aí pra vocês copiarem É igual o foguete da lua Só que adiciona mais um estágio ali e faz assim Bem, copiado Unir e iniciar É só unir os três primeiros Eu vou ensinar de um jeito simples Vocês não vão precisar ficar todo solto Nenhum coisa É simplesinho Não é tão difícil Aos dois mil Vocês vão virar um foguete Até os vinte e cinco quilômetros Temos vinte e cinco quilômetros Ele vai entortar um pouquinho Esse vídeo aqui é pra quem chega no máximo na lua Sabe? Ó Soltaram Aqui Pronto Agora desliga Já que chegou no vinte e cinco Entortou Vocês ficaram aqui em cima da linha E ativaram o prop Ou o buster Não sei Acionaram aqui Ele vai começar a acelerar Vocês vão entrar na órbita Sem gastar gasolina Minha Tem um jeito Ten um jeito Vou entrar na órbita Vou entrar na órbita Vamos ver E vocês vão vir aqui em Marte, vão selecioná-la e colocar como objetivo. Vocês estão vendo essa parte aqui? Vamos acelerar o tempo até a Terra entrar nela. Olha, ali está vindo Terra. Pronto, a Terra está aqui. Agora o foguete. O foguete é a mesma coisa. Tudo bem? Eu volto. Agora vocês acelerarão. Mesma coisa da luta. Pronto, agora que já está aqui dentro, vocês vão acelerar o tempo até o foguete chegar na Tsmall Fred Marte. E vão entrar em órbita. Mesma coisa da lua na hora de pousar, só que você poderá usar um paraquedas. Ó, vamos salvar. Tudo. Tudo bem. Ó, agora você poderá fazer só. Não faça igual eu. Pause direito. Pause direito. вотちは, você poderá usar panela e to green card para o foguete Barra. Deu errado Vou tentar de novo Algo que vai ajudar bastante Abrir o paraquedas nos 2000 Em Marte O paraquedas não abrirá automaticamente Você terá que abrir Eu vou dar uma demonstração Daqui a pouco Assim galera Ó E os 200 eu vou abrir Os 300 Pronto Pousou em Marte Deu tudo certo Falou